Bom galera, agora a gente vai estar falando aqui das habilidades, lembrando que a gente está falando das habilidades por armas, né, a gente já passou em 3 aqui, agora a gente vai chegar na arma de luz, que é uma das armas que demora mais pra gente pegar ela aí no começo do jogo, né, então ataque básico, padrão, né, ele dá o dano num alvo, mais o dano com base em área, né, um dano em área ali, em volta, ataca o inimigo dentro da área com atributo, no caso atributo de luz, porque as armas estão dando o dano com base no atributo dela, tá? Aí vem a primeira aqui, ó, que é o velocidade da luz, tempo de espera, 8 segundos, investe na velocidade da luz através do inimigo e causa dano com base na sua defesa e aplica a cegueira, aumenta o dano se o alvo for provocado, pode ser usado até duas vezes consecutivas, então ela vai ter uma carguinha aqui, você pode utilizar ela duas vezes, eu gosto de usar também ela, quando eu deixo farmando os monstros, vai ficar também, ou ela, ou ela de fogo, por causa que ela dá uma carga e já vai e mata um, depois se ela pula já vai e mata o outro. Outros monstros de campo que normalmente eles são mais fracos, né? Então vai ter aqui, ó, multiplicador com ataque, multiplicador de defesa, se o alvo for provocado, se ele tiver com provocar, você vai causar 30% a mais de dano, tanto faz criatura ou não, tá? E ele tem 90% de chance de aplicar a cegueira. Lembrando aqui que a cegueira é ataques básicos que não acertam e ele é considerado um efeito de controle do grupo também, tá? A gente tem aqui a segunda habilidade, ataque duplo de luz, causa um dano com base na sua defesa aos inimigos dentro da área, da área balançando a clava duas vezes. A habilidade de vínculo é ativada quando o Cliff ataca o inimigo com cegueira, então já sabe que essa habilidade aqui é interessante você usar depois dessa primeira aqui, então você atacou ele, aplicou a cegueira e você vem dessa segunda habilidade. Vamos aos multiplicadores, então ele tem 120 de ataque, 80% de def por golpe, lembrando que ele ataca duas vezes, tá? Então seria isso aqui, vezes 2, 240, 160. E se o alvo tiver com cegueira, ele usa sopro de luz uma vez. Sopro de luz, carrega a clava com o poder de luz para causar dano com base na sua defesa aos inimigos dentro da área e transporta o alvo brevemente com uma determinada chance. Além disso, aplica silêncio. Então, se você tiver com cegueira, você atacou, ele vai causar mais um hit aqui, que ele vai dar a esses multiplicadores, que é bem alto. Comparação da habilidade, né? Dá até um dano maior que a habilidade anterior. E aumenta o dano nas criaturas que tiverem, aumenta o dano causado em 30% se você estiver atacando nas criaturas, monstros normais. Tem 70% de chance de jogar eles pro ar e 90% de chance de silenciar durante 8 segundos. Então, é só tentar usar primeiro a 1 e depois 3. Agora, no caso, escudo de luz. Terceira habilidade. Libera o poder de luz para aplicar invencibilidade a si mesmo e ao monstro do time com maior ataque. Causa dano com base na sua defesa aos inimigos dentro da área e provoca-os com uma determinada chance. Então, aqui no nível máximo, ele vai dar invencibilidade de 6.5 segundos. Vai estar o multiplicador de ataque e de defesa e 90% de chance de provocar. Essa habilidade aqui é bem interessante. O pessoal consegue usar principalmente no PVP ali. Com a Chloe, né? Que também dá invencibilidade. Ou na Toa Hard, né? Que é ali no nível 200, um nível mais alto. Você pode ficar invencível e não tomar tanto dano. E ele vai, como ele vai dar pra ele e pro cara que tem mais ataque. Provavelmente vai ser o carry do seu time. Então, ele consegue proteger vocês dois aí por um tempo até que bom. 6.5 no máximo. E o tempo de espera é 20 segundos, tá? A gente tem aqui também a ultimate dele, né? Que é o choque de luz. Salta poderosamente e golpeia o chão para atacar os inimigos dentro da área e aplica atordoamento irresistível. Causa bônus adicional às criaturas. Vamos dar uma olhada aqui, então. Na habilidade no máximo. 875, padrão de dano de ataque. Atordoa por 3.5 segundos. Lembrando que esse aqui é irresistível. Você pulou, você vai atordoar. Não depende da precisão versus a resistência, tá? Ataca uma criatura. Aí, se você atacar a criatura, né? Ele aumenta aqui mais o multiplicador com bônus pro dano, né? Então, ó. Essa aqui é a animação da habilidade que vai atordoar a galera aí. Lembrando aqui no caso, onde tem muita coisa, é só de se atentar a usar aqui a segunda habilidade. Antes, depois da primeira, né? Você ataca a primeira. Se cegou, você dá essa aqui. Se não cegou, você passa a primeira de novo, porque ela tem até duas carnes. Aí, depois você dá essa habilidade. E o restante fica a seu critério aí, é só... Ou, se caso você tiver alguém também que causa cegueira no time, não precisa nem ser só a primeira habilidade, tá? Alguém que causou cegueira, você vai lá e usa a sua segunda habilidade aqui. E você tem um proveito melhor disso aí. Aí, lembrando que tem aqui três tipos de build, né? Você pode colocar ali pro atacante. Que seria ataque, defesa, taxa, dano crítico e precisão, né? Pra você pré-aplicar cegueira e causar mais dano na segunda habilidade. E também, é... Afecar ou provocar aqui. Dá pra você fazer líbido. Seria ataque, defesa, HP, resistência e precisão. Os cinco atributos aí que você tá utilizando. E fazer ele com defesa, né? Tanquezão bruto mesmo. Que seria defesa, HP, resistência, esquiva e precisão. Que seriam os principais atributos aí pra você tá colocando neles, tá? O indicado que você tá fazendo. Se você usa o seu clipe, se você gosta de usar a arma de luz. Quais que são os momentos, onde que você usa, a estratégia que você usa. Que nem eu falei, tem bastante gente que gosta de usar essa habilidade aqui. Junto com a Chloe, que também aplica a Invencibilidade. E assim você consegue ficar aplicando a Invencibilidade mais tempo no seu time. Por mais que seja só nele e no Carry. Já ajuda bastante também, tá? Ajude o canal a crescer, se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando. Porque é muito importante para o canal. Assim, podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final e assista outros vídeos no canal.